O que é o lixo? Quando colocamos o objeto nos caixotes de lixo indiferenciados, estes vão posteriormente ser depositados num aterro, onde a sua decomposição é muito difícil e lenta, ou então serão incinerados. A razão pela qual devemos reduzir ao máximo o lixo que produzimos e só depositar nesses caixotes o que não for mesmo possível de reciclar. Mas para que este gesto seja instintivo, é necessário criar hábitos e rotinas de separação de lixo. Hoje em dia, ainda existem muitas famílias que não reciclam e colocam todo o lixo no caixote lixo normal, não tendo sequer a consciência do mal que estão a fazer ao ambiente e à nossa casa comum. No sentido de ajudar a criar hábitos anis do ambiente e para a proteção das gerações futuras, penso que as escolas deveriam incentivar a reciclagem e torná-la numa prática rotineira. Deste modo, as crianças e funcionários da escola acabariam por levar para casa os hábitos criados na escola, onde passa a maior parte do tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL